Olá, pessoal! Vamos amorear Dona Rita Hayward. Muitas e muitas artistas americanas dessa época são símbolos de sensualidade, vigor e força no corpo. Não tem fragilidade. É muito interessante ver a trajetória dessa grande atriz e dançarina. Olha que delícia! Olha só que interessante! O quadril é largo, tem estrutura, as pernas são compridas e o corpo está a serviço de uma expressão, não só da sensualidade, mas da alegria de viver da inteligência. Não é à toa que Fred Asté adorava dançar com essa senhorita. Ela realmente é uma mulher completa. E a sua trajetória dançante é muito rica. Ela pegou coreógrafos muito inteligentes dessa época no cinema, que a faziam muito, muito sensual, sem mostrar nenhuma fragilidade. Olha aí, Gilda! Olha que força! Olha que quadril! Olha que cintura! E quantas direções os seus corpos assumiam no espaço. A mulher americana conviveu sempre e muito com os negros americanos. E elas aprenderam o que é a sensualidade vindo da raça negra, que é onde a mulher atinge a maior expressão sensual. Elas não a dedicaram dessa imigração e força de raça. Elas são essencialmente negras quando dançam. Olha aí! Perceba! Jenny Kelly, outro grande dançarino. Esse vídeo está muito bem construído, principalmente porque é uma música mais recente que é muito próxima da gente. Assistam muitas vezes e absorvam um período da nossa dança que está já no passado, infelizmente. Os musicais americanos no cinema tinham uma liberdade total expressiva. Tudo era possível. E existia muita criatividade, que parece que nós perdemos hoje em dia. De novo, Dona Gilda. Esse filme vocês devem assistir. com Rita Hayworth, onde ela dança lindamente. Olha só! Eita! Lógico, tem as coisas jocosas, divertidas. Mas o que me interessa é quando ela usa toda a sensualidade feminina com liberdade, com permissividade e com elegância. Mulher não é uma egoinha cocotó. Mulher é uma estrutura preciosa. E ela usufruiu dessa estrutura em toda a sua plenitude. Viva, Dona Rita! Viva, Dona Rita! Saboreie sempre! Que ela seja um símbolo para as mulheres do futuro. Aí ela já está mais adiantada na idade. Mas como ela está dançando bem, não é? A mulher americana canta e dança. Mas isso vem das escolas. Do high school, lá pra trás. Stay na live, hein? O que é o senhor? Obrigado.